Vamos começar aqui uma resolução de equações do primeiro grau, então vamos aqui, nós temos aqui quatro exemplos, vamos responder aqui. Então eu tenho aqui, sendo o primeiro exemplo aqui, u é igual, ainda é questão, 6. Vamos aqui a solução, certo? A solução dessa equação, tá certo? Vamos pegar aqui, vamos tirar o MMC aqui de 4 e 6, vamos colocar ela aqui, menos 3x sobre 4 é igual a 5 sobre 6. Vamos tirar o MMC aqui de 4 e 6, pelo processo de fatoração aqui vai por 2, vai dar 2, 6 por 2 dá 3, 2 aqui por 3, 3 por 3, aqui vai dar 12, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Então, vamos colocar aqui no denominador. Então nós temos aqui, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes o numerador aqui que é menos x, vai dar menos 9x. Isso aqui igual a 12, 12 dividido por 6, vai dar 2, 2, 5, 10. Vamos cancelar isso aqui, vamos trazer isso para cá. Então fica menos 9x igual a 10. O coeficiente de x não pode ficar negativo, você tem que multiplicar a expressão por menos 1, que vai dar 9x e aqui vai dar menos 10. Então x é igual a menos 10, dividido por 9. Então, encontramos aqui o valor, o conjunto verdade, menos 10 sobre 9, ok? O conjunto verdade é o conjunto de solução. Vamos para essa aqui agora, certo? Pela distributividade, vamos aplicar esse por esse, esse por esse aqui, regra de chuveirinho, certo? Para você ir fazendo os cálculos. Então aqui vai dar 2x, 2 vezes x vai dar 2x, ó, menos 4, menos 3, menos, comenta mais aqui, ó, 3x, certo? Isso aqui igual a 2x menos 8. Vou transpor a parte numérica para a esquerda, a parte das variáveis, aliás, colocar tudo aqui, ó, 2x mais 3x menos 2x. E a parte numérica eu vou deixar para a direita aqui, ó, aqui vai dar menos 4, menos 3, vai dar menos 7. Quando vem para cá fica mais 7, certo? Isso aqui eu posso cancelar, número simétrico, ó, fica 3x, ó, igual a... Sinal é diferente, você subtrava o número maior do menor mentalmente e conserva o sinal do maior valor positivo. No caso aqui vai dar menos 1. Então x aqui vai dar, ó, menos 1 sobre 3, que é o coeficiente de x. Então tá aqui meu conjunto solução, o conjunto verdade. Vai dar menos 1 terço. Certo? Pronto. Resolvido. Agora vamos para cá. É... Resolvi agora esse terceiro exemplo aqui, certo? Nós temos aqui... Vou deixar aqui organizando aqui a parte das variáveis para a esquerda e a parte numérica para a direita. É só uma questão de organização didática mesmo. Então fica menos x, ó, certo? Eu tenho aqui, fica menos 5, ó, tá mais, fica menos. Isso aqui, ó, tá menos, fica mais. Trazer tudo para cá. Igual. E a parte numérica a gente deixa à direita aqui, ó, menos 10. Aqui vai dar 5, né, ó, mais 5 menos... Menos 20 vai dar menos 15. Menos 15 vindo para cá, vem positivo, tá certo? Mais 15. Então isso aqui nós temos menos 6, né, menos 6x mais 7. Estou repetindo só para você ir percebendo. Menos aqui, menos 10 mais 15 vai dar mais 5, né, ó. Isso aqui vai dar sinal diferente, você subtrai o número maior do menor e conserva o sinal do maior valor absoluto. Vai dar x igual a mais 5. Então está aqui a raiz procurada. Então o conjunto verdade ou conjunto solução vai ser mais 5, ok? Bem simples, não é? Estou mudando de lápis aqui porque meu lápis está acabando na tinta, certo? Aqui vamos tirar o MMC aqui de... De 5 e 3. 5 e 3. Então nós temos aqui 5 por 5 vai dar 1, 3 por 3 vai dar 1 e 1 aqui, ó. Então isso aqui vai dar 15. 15, ó. 15. 15 dividido por 5, certo? Vai dar 3. 3 você multiplica essa expressão aqui pela distributividade aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Vai dar 1. Menos aqui, ó. Faço o traço, bato 15 aqui. 15. 15 dividido por 1, que tem um embaixo, ó. Vezes x vai dar 15x. Isso aqui por 15. Certo? Multiplica isso aqui, ó. 15 por 3, vai dar 5. 5 vezes isso aqui. 2x. Ok? Vamos continuando. Aí aqui nós vamos cancelar isso aqui. Só multiplicando aqui pela distributividade, ó. Certo? 3x, menos 3, menos 15, x, igual a 25. Isso aqui menos 10. 10x. Ok? Continuando aqui a resolução da... Passar para a esquerda a parte das variáveis. 3x, menos 15x. Está aqui, ó. Está menos, vem mais, ó. Isso aqui. Deixar aqui o 25 aqui. Nós temos aqui a menos 3, que fica mais 3. Que vai dar o quê? Que nós temos 3x menos 15x, dá 12, menos 12x, né? Mais 10. Só para você ir percebendo aí. Aqui vai dar 28, certo? Menos 12x mais 10x. Nós temos aí menos 2x. Menos 2x, igual a 28. O coeficiente de x não pode ficar negativo. Você tem que multiplicar a expressão por menos 1. Não é assim? Olha. Vou colocar aqui. Fica 2x, igual a menos 28. 28x, igual a menos 28. Isso aqui por 2. Isso aqui vai dar... x vai dar igual a o quê? A menos 14. Então, está aqui a nossa expressão, o conjunto verdade. Certo? Deixa eu agitar isso aí. Ficou meio... Então, isso aqui encontramos a resposta, a raiz, né? Então, x é igual a menos 14. Menos com mais, a menos 14. Então, isso aqui é o conjunto verdade. Conjunto verdade é menos 14. Certo? Então, olha. É bem simples, né? Primeiro exemplo. Segundo exemplo aqui. Terceiro e quarto exemplos sobre equações do primeiro grau. Certo? Vamos colocar lá, postar mais uma lista de exercícios para vocês irem exercitando. Matemática não tem outra fórmula. O negócio é exercitar. Ver se... Observe o conteúdo, né? Internalize esses conceitos básicos e parte para a resolução de questões. Ok? Então, até a próxima.